A operação Corpus Christi da PRF no Piauí teve início às zero hora da última quarta-feira, dia 29 de maio, e se estende até o próximo domingo, dia 2 de junho. Segundo o balanço parcial da operação, até às 10 da manhã de hoje, a PRF fiscalizou 595 veículos e 673 pessoas, contabilizando sete acidentes. Outras sete ocorrências de apreensão de motocicleta roubada e de drogas na cidade de Picos também foram registradas. Foram realizados 436 testes de alcoolemia, com seis pessoas sendo autuadas por embriaguez e outras duas pessoas por recusar fazer o teste. Além disso, foram autuados 77 motociclistas pelo não uso do capacete, 50 ultrapassagens em faixa contínua e 11 condutores pelo não uso do cinto de segurança. O balanço final da operação Corpus Christi deve ser divulgado na próxima segunda-feira. O balanço final da operação Corpus Christi deve ser divulgado na próxima segunda-feira.